Salve, salve família gerações, beleza vocês? Cleiton Nari com mais um videozinho bem básico aqui pro canal Galera, hoje nesse videozinho pra mostrar pra vocês aí, ó Esse casalzinho de pé duro maravilhoso Pelo qual aí o Cleiton já tá praticamente apaixonado Por esse bitelão aí, ó Lembrando que esse bitelão aí é uma extinção de Lanca Shire com pé duro E eu ganhei de presente de um amigo do canal aí É top demais, já fiquei apaixonadão nele aí E provavelmente é outro que vai ficar aqui pra Shodó Cleiton, caramba, quanto Shodó você tem? Pois é, galera, já tá ficando difícil pra me arrumar as gaiolas aqui Dos meus canares mesmo de criação Bem provável que nessa temporada aqui Vai ser a única temporada que eu vou reproduzir esse canário Depois ele vai ficar pra canto aí Porque eu tenho projetos pra próxima temporada Mas é isso aí, ele vai ficar aí de boa, beleza? Mas o que eu quero mostrar pra vocês nem é isso, ó A femezinha dele, ó É aquilo ali, ó, galera Quando as pessoas me perguntam Ih, caramba, já saiu uma duninha ali Que é aquilo exatamente que eu quero mostrar pra vocês Ó, quando o pessoal me pergunta Me manda mensagem Cleitão, não tem um casal tal com o canário tal com a canária tal Que cor que vai sair os filhotes, Cleitão? E o Cleitão sempre fala assim Galera, olha só, não tem muito como saber Porque a menos que você saiba aí da questão da genética do canário A linhagem sanguínea deles e etc Pra você saber certinho Cor de pai, cor de mãe Geralmente são canários de cor especificamente Do resto você não tem muito como saber Você tirando canários de cor específica Vamos supor A gente pega os canários vermelhos clássicos mesmo Vira e mexe Nasce um pintadão aí com umas manchas nas costas Melânica Metade da cara melânica Então não tem muito como saber Ainda mais quando se trata de pé duro Gente, tem aí ó Na ninhada passada Vou ver se eu deixo o videozinho aqui em cima do card pra vocês verem Olha lá, tem um que nasceu bem branquinho É o mais mirradinho de todos ali ó O irmão dele tá bem pisando na cabeça dele Sai de cima do seu irmão aí, rapaz Olha lá, ele tá se escondendo aí É o mais mirradinho de todos Mas até que tá crescendo bem, galera Olha aí ó O branquinho tá escondido que tá com medo Nasceram dois aparelhos de topete O branquinho é o único que nasceu sem topete Galera, o único que ele já tivesse topete e não tem Muito provavelmente aquela ali ó É uma femezinha de topete ali como vocês estão vendo Tem esse aqui ó Que possivelmente pode ser um machinho aí Vamos esperar pra ver, tá E cadê os outros? Ah, lá são os três E eu queria mostrar pra vocês que show de bola é aquela ali, galera Olha a cor que nasceu aquela ali ó É provavelmente que seja uma femezinha também Mas olha a cor que interessante que ficou Nem dá pra perceber, mas é topete, né Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Pra mostrar a vocês E é por isso que eu digo pra vocês, galera Criar pé duro é gostoso por causa exatamente disso Você fica naquela apreensão Você não sabe A cor que vai nascer Os filhotes Tô procurando uma grade aqui, galera Pra eu poder separar aqui Pra mostrar pra vocês Mas eu não sei onde eu deixei aqui Tem uma aqui Uma chapa cega Deixa eu pegar essa chapa cega Vou mostrar pra vocês aqui Pegar ela na mão Então, como eu estava dizendo, galera O gostoso é exatamente esse Você nunca saber direito aí Qual é a cor que vai nascer os filhotes Qual é a cor que vão nascer os pais Que vai Só puxando pela cor dos pais E etc Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem Olha que coisinha linda, galera Olha só Olha que show de bola Olha a carona dela aí, ó Meio mascarada amarela Só com umas peninhas na cara amarela Aqui, ó Um pouquinho no pescoço Também é canelinha Olha que show de bola, ó Tem prova que seja uma fêmea E é topete, tá, gente? Não dá pra perceber Porque o topetezinho dela aqui É bem da cor quase Essa aqui talvez eu segure aí Pra fazer uma brincadeirinha com ela Na próxima temporada Que é por isso que eu sempre falo pra vocês, galera Então aqui não deixa de criar pé duro Exatamente por causa disso Porque eu me divirto Brincando um pouco com a cor dos canários Vendo que cor Às vezes eu falo assim Ah, eu vou ver se desse casal aqui Vou criando ali geração por geração Vou tentar fazer uma cor Do meu agrado Uma cor do meu gosto E por aí a gente vai tentando Vai brincando Poderia comprar direto Uma da cor do que eu gosto Poderia Mas a gente gosta de se divertir Mas enfim Esse aqui eu queria só mostrar pra vocês, galera Olha lá que divertido, ó Ela ficou pintadinha, tá vendo, ó E na próxima temporada O que eu quero fazer? Eu vou tentar dar uma brincadeirinha aqui Fazer umas brincadeiras Pra ver se eu consigo tirar Uns mais ou menos nessa cor aqui, ó, galera De topete Então eu vou fazer uma brincadeira Se você não tá inscrito no canal Se inscreve pra acompanhar essa saga A temporada que vem logo, logo Começa, filhotinha aí Ela nasceu agora Fim de dezembro Comecinho de janeiro Então ali pra julho Comecinho de agosto É bem provável que ela já esteja pronta Pra reproduzir Se tudo correr, vem com ela aí E eu provavelmente vou segurar Vai ser o casalzinho de pé duro da vez Que a gente vai usar na temporada que vem Vai ser show de bola Então se inscreve Ative o sininho de notificações Pra não perder as novidades O grandalhão aí O brutos da vida Vai ficar aí Só pra cantar mesmo Pra puxar os outros Olha o outro filhotão deles ali Olha que bonito Gaiolas tão sujas, galera Porque hoje não é dia de limpar Só vou bater aqui as bandeiras Tirar aí o excesso de sujeira que tem Tô aqui Vocês podem observar Que as gaiolas estão todas sem bebedouro Hoje é dia de lavar todos os bebedosos Hoje é dia de muito trabalho aqui nos gerações As gaiolas já estão pra chegar O pleitão tá mais ansioso Do que criança Esperando o papai noel no natal Então vamos esperar as gaiolas chegarem logo aí Pra gente poder fazer os maneiros direitinho Limpar tudo certinho Colocar todas aí as Cerâmicas na parede Comprei algumas grades extras Pra ficar mais fácil Porque eu não tenho grade extra Então dá todo aquele trabalho Tem que tirar Lavar rapidinho Voltar rapidinho pro canaril Porque a gente tá sem grade extra Agora é dia de colocar aí Revisar o grite mineral Trocar a farinhada dos canários Já tô lavando os bebedouro Estão todos ali de molho No Desinfetante E logo logo A gente volta colocando todos aqui E logo logo A gente também volta com mais videozinhos pra vocês Beleza? Então não esquece de deixar aquele likezinho Se não tiver inscrito Já se inscreve aí Segue a gente nas nossas outras redes sociais Tem arrobatomgeragones No Instagram Cleitão Gerações no Face Aí embaixo também tem o nosso número do WhatsApp Se você quer ajudar o canaril Gerações aí Nessa empreitada Até porque as coisas estão caras Galera Se você tá curtindo aí pra caramba O trabalho do Cleitão E acha que vale a pena Dar uma moral aí Um incentivo pro Cleitão Aí também embaixo Na descrição do vídeo Tem o número do nosso Pix Se você sentir no coração aí De ajudar o Cleitão O Cleitão que dá as dicas A gente não cobra Porque faz Pura amor Ok? Mas também Quem puder ajudar É sempre bem-vindo Beleza? Então aí tem o número do nosso Pix Quem quiser ajudar Com qualquer quantia aí Já vai ser De muito Bom Grado Pra gente aqui Beleza galera? E também Quem quiser participar das nossas rifas Foi um sucesso total aí O pessoal curtiu bastante A gente fez lá no canal Da Dona Pathy E a gente vai fazer essas brincadeiras Sempre lá no canal Da Dona Pathy Por isso aí embaixo também Na descrição do vídeo E fixado no topo Dos comentários A gente tem o link Do canal da Dona Pathy Tem o canal secundário Do Cleitão também A gente vai voltar Ativa Lá no segundo canal Porque tem alguns outros temas Que fogem A canalicultura O pessoal sempre está puxando Os temas Principalmente nos grupos De WhatsApp E aí a gente segura Pra debater Só canalicultura lá Mas aí Pra gente poder Debater alguns outros temas Algumas outras coisas E expor alguns pensamentos A gente vai correr lá Pro canal do Cleitão Então segue lá No canal da Dona Pathy E no canal do Cleitão Lembrando que Pra próxima rifa Vai um dos meus casais Reprodutores Esse agora não Vai ser o próximo casal Que vai pra rifa Depois dessa que vai rolar Vai ser esse aqui Esse ainda não Porque eles ainda não Terminaram de tirar Os filhotes ali Mas esse vai ser Um dos casais Da gente aí Que vai pra próxima Rifa Beleza? Tô na dúvida se eu mando Um casalzinho desses meus De brancos também Que eu tô reproduzindo aí Show de bola Mas até lá A gente ainda vai Decidir direitinho O que vai fazer Mas fato é Agora tem um dos casais meus Reprodutores Talvez depois daquele ali Vá o casalzinho de canela Bom, enfim A gente vai ver direitinho Como é que vai fazer Beleza, galera? Fiquem todos na paz Um forte abraço Cleitão Até o próximo vídeo E... Falou... Tchau... 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 Tchau...